O novo drone da Embraer teria mercado militar no Brasil? A empresa aeroespacial brasileira Embraer vem constantemente crescendo no mercado mundial atuando nos segmentos de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança, aviação agrícola. A companhia com sede no Brasil projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer serviços e suporte a clientes. Visando expandir também o mercado de inovação do cotidiano do cidadão, a Embraer criou uma subsidiária, a Embraer X, que está localizada na costa espacial da Flórida. Em Melbourne, nos Estados Unidos, seus postos avançados no Vale do Silício e em Boston são integrados à equipe de engenharia da companhia no Brasil, todos colaborando com as comunidades globais de inovação. Recentemente, a Embraer X anunciou sua entrada no mercado de transporte de cargas aéreas na feira americana CES 2020, por meio de um acordo de cooperação com uma empresa de logística autônoma que desenvolve sistemas e software para aeronaves autônomas para entrega aérea de carga rápida e flexível, a Aeroi Air. Essa colaboração permitirá que as empresas acelerem o desenvolvimento do mercado não tripulado de cargas aéreas em todo o mundo, combinando 50 anos de experiência da Embraer na indústria aeronáutica com o desenvolvimento inovador da Aeroi Air em sistemas autônomos de aeronaves. Através da cooperação de ambas as empresas, o veículo aéreo não tripulado da Aeroi, chamado de Chaparral, será o produto de frente no mercado de aeronave não tripulada para entrega aérea, sendo capaz de carrear entre 110 e 220 kg de carga a distâncias de até 500 km. O drone Chaparral decola e aterrissa na vertical, um sistema VTOL, usado nas principais forças aéreas pelo mundo. Pela sua versatilidade e falta de exigência de perímetro de operação, não necessita de aeroportos ou de estações de recarga. Mas esse novo drone poderia ser utilizado para qual finalidade no setor militar? Poderia ser utilizado no Brasil? Após análise dos objetivos da Embraer e da Aeroi, fica constatada a visão espetacular das duas empresas que pretendem integrar o veículo autônomo Chaparral no mercado militar global. A capacidade do drone elimina o risco para as tripulações aéreas, que pilotam aeronaves em áreas de alto risco, como em favelas no Rio de Janeiro e nas principais fronteiras nas regiões sul e norte do Brasil, o que permite facilmente a função de reconhecimento, através da instalação de câmeras infravermelhas de curto alcance entre 1 e 3 quilômetros de distância, e que pesam menos de 1,3 quilos. Já para versões de longo alcance, que chegam a 14 quilômetros, o peso é inferior a 7 quilos. Tão logo, a função de reconhecimento seria muito válida para as principais forças de segurança e de defesa que acompanham o crime organizado e possíveis invasões estrangeiras no território nacional. Além do mais, para entrega de suprimentos em combate, como ocorre frequentemente no Iraque, na Síria e em regiões da África, é uma vantagem a mais que esse equipamento oferece por alcançar locais inacessíveis. A demanda mundial para a fasta e flexível entrega de produtos é forçando a logística para adaptar. A necessidade de infraestrutura para a infraestrutura de carga de carros de entrega diretamente para o cliente. Além disso, a logística de tempo é ameaçada por tráfico jambos e condições de rua e condições de ruptura. Nós temos uma visão para o futuro, onde a carga pode ser entregada rapidamente a qualquer lugar, perto ou perto. Recent advances in electric powertrain, machine perception, e autónomos flight enable new possibilidades para logística. Elroy Air is developing an autonomous vertical takeoff and landing aircraft transporting 200 to 500 pounds of cargo over a 300-mile range by air. Elroy Air is a small team of experts in aerospace, UAVs, industrial design, supply chain, and robotics. We have designed a complete aircraft and cargo solution and have already built working prototypes of our cargo handling, ground navigation systems, and subscale aircraft. Elroy Air's system brings new flexibility to express logistics, enabling rapid aerial delivery of cargo to businesses worldwide. kelp e Legenda Adriana Zanotto